Música Oi, eu sou o Tonane e vocês estão no Behind the Sims das minhas fotos, brincade do CD. Espero que você goste. Música 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 Bom pessoal, esse foi o Behind the Sins do meu CD, eu sou o Tonani, espero que vocês vão ficar nas lojas, Brasil, Europa, entram no meu site www.andretonani.com, vocês veem a foto, o resultado final e as músicas do CD, beleza? Tchau, tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho